Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno para o canal Católicos de Verdade, hoje segunda-feira, dia 6 de setembro, e a Palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo dos 6 até 11. Naquele tempo, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observaram-o para ver se ele o curaria. Ele, porém, percebeu os seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada, Levanta-te, fica-te de pé no meio de todos. Ele levantou-se e ficou de pé. Jesus lhes disse, eu vos pergunto, no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou arruiná-la? Correndo-lhe os olhos por todos eles, disse ao homem, Estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao seu estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam com Jesus. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Nós estamos aqui, mais um dia de sábado, E Jesus, ele, vamos dizer assim, batendo de frente com aquele sistema que existia, porque era um sistema obsoleto, um sistema que eles sobrepunham as regras humanas acima das regras de Deus. Ou seja, o que tinha acontecido com o judaísmo da época? Eles, além de querer observar as leis de Deus, eles, junto com as leis de Deus, eles colocaram um monte, um monte de regras que não eram de Deus, mas humanas. Até hoje o judaísmo é assim. Como eu já disse outras vezes por aqui, as comidas, até os passos são contados no dia de sábado. Mas, o que vem forte ao meu coração é que Jesus, ele não se preocupa em fazer a vontade de Deus, em fazer o bem, mesmo que isso acarrete em ir contra todo aquele sistema hierárquico que tinha dentro de uma sinagoga, dos mestres, doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus. Por quê? Porque Jesus, ele é a verdade. Jesus, sendo a verdade, ele sobrepõe a toda a regra humana, porque a verdade está acima das regras humanas. E, o que vem forte ao meu coração é que Jesus, ele se compadece daquela pessoa que tem a necessidade e realiza um milagre. Ou seja, quando a nossa oração toca o coração de Jesus, quando Jesus enxerga a sinceridade da nossa oração, ele não mede esforços para que o milagre chegue na nossa vida. Como esse homem que tinha, em algumas passagens, fala mão seca, aqui fala mão atrofiada, mas é uma característica. Uma pessoa que tem uma especialidade, uma deficiência, uma mão, por exemplo, que não consegue mexer mais, a mão vai se enfraquecendo e fica praticamente seca mesmo. Porque não mexe, não se desenvolve mais. Jesus, ele recupera ele realiza um milagre e a pessoa fica sarada dessa mão. O que nós podemos entender? Que, na nossa vida, nós podemos colocar a mão no pecado ou entregar a nossa mão a Jesus. Quando nós colocamos a nossa mão e vivemos num pecado, a nossa mão vai ficar seca, atrofiado como desse homem. Mas quando nós saímos do pecado e entregamos a nossa mão a Jesus, a nossa mão fica sã. Como? Quando nós entregamos o nosso coração ao egoísmo, quando nós entregamos o nosso coração a todas as as vaidades humanas, as vaidades humanas, é isso que retrata bem esse evangelho, as vaidades humanas. Os fariseus, os mestres da lei, os doutores, judeus, eles estavam envaidecidos porque Jesus fazia milagres e eles não podiam fazer porque eles eram pessoas que colocavam fardos nas costas das pessoas, ou seja, eles não viviam a palavra. Os fariseus, os judeus, eles não viviam a palavra. Eles colocavam só a palavra para os irmãos, mas não a viviam. Jesus era o oposto disso. Jesus era a própria palavra. Era o próprio Deus vivo. Então, a vaidade tomou conta do coração dos judeus de uma forma que existia um monte, até hoje existe, como eu já disse antes, mas existem essas regras e essas regras não são a vontade de Deus, mas a vontade humana das vaidades dos fariseus. E o que Jesus faz? Ele quebra toda essa vaidade. Porque Jesus faz o milagre e não foi para afrontar, mas foi para mostrar que quando se é necessário fazer o bem, sarar a pessoa, pregar o evangelho aonde quer que seja, para que um coração seja convertido para o Senhor, nós muitas vezes temos que quebrar as regras desse mundo. Jesus, ele quebrou as regras daquele mundo para que a pessoa recebesse a cura. Eu não sei qual a regra você tem que quebrar para que as pessoas também recebam a cura à sua volta, mas com o seu coração tomado de Cristo, quebre as regras e viva o evangelho. Por que? Hoje, nesse mundo, quem é cristão tem que quebrar as regras, porque as regras desse mundo vão em desacordo com o cristianismo, ou seja, se você é cristão, você vai quebrar as regras do mundo, porque o mundo não vive o cristianismo. Nós, católicos, nós cristãos, temos que bater de frente com o mundo e nadar contra a corrente para que nós possamos povoar o céu, encher o céu de santos. Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, um beijo grande do seu coração.